O acidente foi registrado às 10 horas e 50 minutos da manhã deste domingo. Foi no cruzamento da rua Arariboia com a rua Goianazes, no centro da cidade. A colisão envolveu esse Renault Logan de Pato Branco e esse Corolla de Chopinzinho. Depois da batida, o Logan capotou e ficou na calçada. Equipes de socorro foram acionadas para o local e atenderam a caroneira do Corolla, que sofreu ferimentos mais significativos. Ela foi socorrida pelos bombeiros e pelo SAMU de Pato Branco. No Logan, estavam três pessoas que, por sorte, nada sofreram. Fomos chamados para uma colisão auto-auto e ao chegar aqui nos deparamos com essa cena. Apesar da cena ser um pouco violenta, as vítimas não sofreram consideráveis ferimentos. Tanto é que está uma sendo encaminhada pelo SAMU e as demais recusaram atendimento. Danos importantes foram verificados nos dois veículos. As causas oficiais da batida ainda são apuradas. O cruzamento da Arariboia com Goianazes conta com sinalização semafórica.